MÚSICA 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 São duas grandes equipes, isso ninguém duvida, porque se eu saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito, vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores, é sempre um grande jogo. MÚSICA 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 Mas esse é eu quando exagerava no decreto Puta, o telefone vermelho tocava É, você também abusava de medir pano, né, André? Assim, cá entre nós Abafa o caso Você é meu amigo, nós somos Messi Gool É do Barça! É do Barça! Que classe! Muita calma nessa hora! Incrível! Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola Que golaço! Está aberto! Placar 1 a 0! Está aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades ele marca uma 103 Messi Vai levando para o fundo Bora para a frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele Escanteio Cruzamento para a área Messi Messi 4 pegou a falta Vai para a jogada de fundo Vai para a jogada de fundo Messi As maiores celebridades do cinema estarão aqui no domingo Exclusividade na TNT Transmissão com o Michel Aroca Com a Bruna Tedi A gente vai vibrar demais Junto com o Oscar na TNT Próximo domingo 8 e meia da noite Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação É um jogador que erra muito É um jogador que precisa estar muito concentrado Num jogo como esse Jorgi Alba Tem lugar que você vai fazer o... Vai ver o jogo Aí a torcida fica baixinha Para não atrapalhar No esporte interativo é diferente Bota a galera de novo aí Bota a galera de novo Isso Volta o torcedor Volta a emoção Aqui é diferente, meu irmão Pé direito Deu o tapa O ataque fez a diferença na frente Mas foi o meu campo Fundamental na criação e na contenção Tá fazendo muito bem o seu trabalho E justificando a vitória O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Falta Desarmado Griezmann Deu mole, né? Demorou demais Tomou a bola dele 4 pegou a falta E aqui tem falta Agora é falta para cartão? Não acho que tenha sido para cartão Acho que é falta para disputa de bola ali Tá viva ainda Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Chega por ali Fechando a marcação Já se reorganizou Aí vai ser obrigado a recomeçar Vai despachar essa bola Por exemplo, de ataque Toma ele bem para frente Boa bola aqui pela esquerda Griezmann Domina a bola Tá o tapa aqui na canhota A condição é boa Cruzamento Piquet Piquet A direita pediu Recebeu É não ter o que fazer, né? Tá perdendo o jogo Tem que atacar Vou falar uma coisa Que eu nunca havia falado Mas agora lembrei Que eu já falei Então eu não vou falar Tá bom? Concordo contigo Tô pra te dizer que estão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais Um grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa Que é difícil de verdade Vamos pra alteração Até agora não surtiu o efeito desejado A primeira troca Quem sabe a partir da segunda, né? Meu tiro Meu tiro Meu tiro Ficou assustado ali o zagueiro Não quis saber de brincar, não Messi Tem aqui muito equilíbrio, André Com os números aqui no site da UEFA 53% de posse de bola E eu ia falar esse número agora Então Um jogo muito equilibrado De muita ocupação de espaço Sem nenhum dos dois times conseguir Ter muito ritmo no ataque Coloca um jogador de 14 metros de altura É o que dá pra fazer O que não fez com a bola no chão Vai tentar fazer pelo lado Chega por ali Fechando a marcação Já se reorganizou Mas vai ser obrigado a recomeçar Messi Espetacular Tem um mole, né? Demorou demais Tomou a bola dele Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Olha o perigo aí Pé direito Deu o tapa Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Messi Falta O jogo não acabou ainda Onde a defesa tem que ter Tem a pancada GOOOOOOOL É a bomba É a bomba Que categoria Muita calma nessa hora Que categoria Pode ver um milhão de vezes Que golaço, que jogada individual fantástica Essa é pra consagrar o jogador e o treinador que o escalou Já de primeira já faz o gol Acho que moeou, hein? Não tem mais jeito Florente Quatro prometeu jogo até 48, quase 46 Tiro Não há tempo pra mais nada Levanta os braços, o atro Fim de jogo Quem jogou mais bola ganhou o ponto final Pronto, falei Até a próxima, pessoal E aí Obrigado.